A minha intenção com esta conversa foi simplesmente ensinar, ou até mesmo cravar, ou mesmo pregar na mente das pessoas que Deus não tem religião. Todos são iguais, inclusive aquele que não conhece Yehoshua será atendido pela divindade que foi ensinado no seu berço. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Xuventania. Salve. Salve, Xuventania. Muito obrigado pela presença no dia de hoje. É sempre um prazer e uma honra falar com o senhor. Fico satisfeito por estar sendo a primeira entidade a ser chamada, através desse seu meio de comunicação, para passar à frente as ideias que passam pelo meu pensamento e que, de alguma forma, podem ajudar na evolução das pessoas que aqui o seguem. Eu fico muito feliz com isso também. Acho que sempre devemos começar com o Yehoshua e a primeira entidade do ano a gravar seria o Sendo o Senhor. Isso deixa o meu colação muito satisfeito. Senhor Ventania, o Fernando tinha conversado comigo antes que o senhor já tinha dado algumas ideias para ele sobre o que eu gostaria de falar. Só que ele não foi muito explícito. O senhor pode me guiar nesse começo de conversa? Eu sou muito ocupado. Tenho muitos afazeres, muitas missões. A função de Exu é uma das festimentas que eu decidi usar para poder me comunicar dentro desse culto chamado Umbanda e, assim, atender às dúvidas das pessoas para que não caiam na ilusão. Vamos escrever a palavra Exu com letra maiúscula para designar o orixá, a divindade. Vamos escrever com a letra minúscula para designar as entidades que trabalham também sob a luz. De outros orixás. Neste caso, eu seria um Exu menor, enquanto falaremos sobre um Exu maior, que seria a divindade. Neste momento, eu pergunto. Quem pode mais? Exu ou Yeshua? Eu acho que cada um tem seu campo de ação para a mesma, para funções parecidas, só que em densidades diferentes. Seria algo assim, seu ventreiro? Essa é uma resposta de uma pessoa sábia. Vamos permitir que as pessoas possam pensar. Quem pode mais? Exu ou Jesus? Esta é a grande questão. Tenho certeza das respostas que estão sendo formuladas nas cabeças agora. Claramente, é Jesus, não é mesmo? Sim, no campo de ação dele, sim. Na sua mentalidade, no meu pensamento, na forma universal, estamos corretos. Mas o que vão responder as pessoas ao serem perguntadas? Quem pode mais? Jesus ou Yeshua? Neste país. Acredito que todo mundo vai falar Jesus. Talvez por não conhecer a função de Yeshua. Sabe, seu ventreiro, às vezes entristece um pouco, porque as pessoas muitas das vezes não querem nem aprender, nem ter um conhecimento novo. Precisam ficar simplesmente num achismo. E vou piorar um pouco, seu ventreiro, um achismo discriminatório. Vamos lá. Na verdade, aqueles que dizem, aquele que pode mais é Jesus, estão fantasiando o seu preconceito na forma de opinião. Porque foi colocado em suas cabeças que só Jesus é Deus. E o próprio Jesus não é reconhecido por grande parte dos hebreus, que são os verdadeiros donos da história da Antiga, do Antigo Testamento, da história da Bíblia. Portanto, esse Deus do passado, inclusive, parece não ser o mesmo Deus do presente, pois era um Deus de guerra, um Deus senhor dos exércitos, um Deus que beneficiava aos hebreus. E quando Yeshua, Jesus nasceu, descendente também de Davi, um seguidor deste Deus hebreu, inclusive um seguidor fervoroso, Ele mesmo seria um enviado. Existem muitas histórias que são mal contadas, quando se diz que Deus amou tanto o homem que enviou o seu único filho, em holocausto inclusive, para sofrer e morrer pelos seus pecados. Vamos conversar aqui entre nós, que história mal contada. Primeiro, porque está deixando de citar a questão do karma. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Se ele morreu na época, pelo pecado das pessoas que estavam mandando a ele, o caminho do lenho, ele morreu por essas pessoas que nada sabiam. Essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Ele morreu pelos pecados deles, pela ignorância. Também dizer que foi traído, isso seria uma imbecilidade. Vocês precisam sempre de um culpado. E o culpado dessa vez foi Jesus, de Jesus foi Judas. Precisam culpar Judas. O culpado foi o próprio Jesus, que ao adentrar aquela cidade, sentado em cima de um burro, sendo aclamado pelas pessoas e sendo uma pessoa pública, ele já deixava de estar oculto. Ele estava se traindo, porque dizer-se ou ser aclamado como um rei, em uma terra que já existe um rei, já seria motivo para ser execrado. Então, não há pecado de um Judas. Mas vamos um pouco além. E essa religião cristã se espalha entre países fanáticos, como Portugal e Espanha. E essa versão chega até esse país e é espalhada por jesuítas. E as pessoas passam a acreditar que ele é o único Deus. Inclusive numa Santíssima Trindade. Vamos pensar da seguinte forma. Deus não é propriedade de ninguém. Deus não tem religião. Se a sua forma de crença, no seu sistema de crenças, quer acreditar que Jesus é Deus, faça-o. Se no sistema de crença hindu, Vaishnava, quiser crer que Deus, Vishnu, vem à terra sobre a forma de Krishna, que assim seja, que assim seja, e assim também como todos os avatars. Todos os avatars que vieram à terra são manifestação do divino. Inclusive, Exu. Por quê? Existem povos que acreditam que os seus deuses viveram realmente, de fato, na terra e foram escolhidos como seres divinos e foram viver no céu. Da mesma forma, como os gregos, da mesma forma como os cristãos, o seu próprio Deus veio à terra e voltou aos céus. Por ascensão ou assunção, o que importa, que ascendeu. Muito bem. Jesus seria a representação em terra de um Deus de origem hebraica. Por que é que vocês têm que assumir o Deus hebraico como o Deus principal? Por que não o Deus muçulmano? Por que não um Deus hindu? Por que não um Deus grego? Por que não um Deus indígena? Vocês preferem o que é de fora porque é o que lhes foi imposto. Não desmerecendo a graça de Jesus e nenhum outro avatar. Não desmerecendo. Ao contrário. Mas, levando em consideração que os negros também têm direito a ter um avatar. Ou até vários chamados orixás. Portanto, para o negro lhe é permitido acreditar que a representação de Deus na terra é Exu. Ou até mesmo com outros nomes. Leibara, Elegba, Elegua. Tantos outros nomes podem ser dados. Bará. Tantos outros nomes podem ser dados. Porque é a representação em terra. A forma de Exu, divindade, com suas gônadas e falo ereto, com corpo esguio, com suas risadas, com seu consumo de bebidas, é a forma mais natural de aproximar o homem desta divindade. E assim acontecia também entre os gregos. Os deuses gregos tinham defeitos humanos e qualidades também. Exu tem defeitos e qualidades. Humanas, mas também divinas. Pois ele é a representação humana de um Deus chamado Olorum, Olodomare. é a forma com que vocês podem esculpir este Deus que não tem uma forma. Quando vocês dizem que o homem foi feito a imagem de Deus, não. Foi o homem que criou esta imagem. Por isso, Deus não tem essa forma. Portanto, Exu é tão poderoso quanto Jesus. Pois, para o povo africano, especificamente o povo Yorubá, ele é a representação de Deus na Terra. Quando eu chego até vocês e pergunto quem pode mais, todos podem mais, quando se fala de divindade. Portanto, pedir um milagre a Jesus e Oxua ou pedir um milagre a Exu, o milagre poderá vir da mesma forma, pois ele está sendo alimentado pela fé. E esta é a manifestação do divino dentro de cada um. A todos aqueles que disseram aqui a minha pergunta, quem pode mais, Jesus ou Exu? Aqueles que disseram Jesus é porque não conhecem Exu. Não sabem o que é Exu e tem preconceito inclusive quanto à divindade Exu é o preconceito disfarçado de opinião. Entendo o que o senhor quer dizer. Posso colocar uma dentro, seu ventanil? Deve. Então, da seguinte forma, temos uma cultura que foi trazida, modificada e que foi mais modificada ainda depois da criação da religião protestante por Karl Marx. Então, levando isso em consideração, tudo foi, é tudo uma cultura de berço. E sendo uma cultura de berço, alguém que foi criado com uma cultura até aceitar uma nova demora um tempo e o desejo de querer conhecer. Acredito que a falta do desejo de conhecer somado a essa força cultural imposta leva a essa discriminação, essa falta de conhecimento, essa discriminação. Por exemplo, para a maioria das pessoas, comparar Exu por não conhecer a Jesus já é uma coisa estranha, sendo que a maioria das pessoas não sabem que Jesus foi um avatar de Deus como tantos outros que tiveram a mesma história. Como exemplo, Deus Mitra. Mitra teve a mesma história, muito parecida com a de Jesus e Jesus, tendo um Jesus cósmico hoje, um avatar, ele veio, vivenciou aqui a experiência como homem. Deus, pelo menos na minha opinião, Deus não quebraria suas próprias regras para a existência. Poder mandar, sim, filho, como manda tantos filhos para a Terra somos todos filhos de Deus, partes do corpo de Deus, e levando isso em consideração, usar um como exemplo ou usar vários avatares como exemplo para o mesmo exemplo que não foi aprendido. Isso se chama universalismo. Sim. Entender o divino na fé do próximo tanto quanto dentro da sua própria fé, sendo que os dois têm o mesmo peso, pois os dois são divinos, as duas representações divinas. Duas representações divinas, crenças diferentes que podem levar ao mesmo propósito com uma forma de culto diferente. O que leva a pessoa à treva é justamente querer que o seu vizinho tenha a mesma opinião política, esportiva, religiosa, gastronômica, etc. Se o vinho é melhor para você, não significa que o seu vizinho deva bebê-lo. Por que vocês assumem tão bem um Deus dos judeus e assumem tão mal um Deus dos negros? porque ainda existe racismo, mesmo que digam que não. E, na verdade, a divindade simplesmente está presente em todas as raças. Jamais, quando você disser que o próximo deve acreditar na sua, essa coisa de insistir em evangelizar e que todos possam se converter, o próprio Deus, a própria divindade permite que o ser humano escolha a forma de crença. Quando deixa de ser natural, retirando a crença de um ser, digamos, indígena, que já tinha seus deuses e seu sistema de crença para impor sua crença judaica em povos indígenas, isso deixa de ser natural. E pobres são aqueles que o aceitam. Deus está em todas as coisas, em todos os povos. Portanto, Jesus e Exu são irmãos, são representação divina em raças diferentes. Faz todo sentido, faz todo sentido. E eu vou falar para o senhor, eu nunca tinha pensado dessa forma quanto a Exu. Muito interessante a explanação. A divindade. a divindade Exu é a representação de Olorum, de Olodumare. E se não acreditar dessa forma, você não está cultuando essa divindade desta forma. Correta, pelo menos. Outra coisa é o culto aos Exus das religiões Umbanda, Umbanda, ou até mesmo outras crenças que utilizam esses espíritos, como eu, que se manifestam em falanges. Somos obreiros de elementos divinos a quem servimos. É ótimo entrar nesse assunto. É ótimo entrar nesse assunto. Porque, seu Ventania, muitas pessoas acreditam que os falangeiros de Exu são uma entidade só, única. Muitas pessoas acreditam que falangeiros de Exu, tanto o masculino quanto o feminino, Pombogira e Exu, trabalham somente com o Orixá Exu. Quando existem várias falanges com milhares de entidades individuais que utilizam esse mesmo nome coletivo para trabalhar sobre a ordem de vários Orixás. Porque é que eu sirvo como Ventania Exu dos Ventos, pois a minha conexão, uma delas, eu servi a deuses dos Ventos, em encarnações passadas. Eu tive minha história ligada sempre ao vento. A energia de Oiyá é o vento, o movimento. O ar nada mais é do que a representação do intelecto, do saber em movimento. Por isso, eu escolhi o nome Exu dos Ventos. Sirvo na energia Oiyá, sirvo na energia Exu como for necessária. Mas, existem Exus que servem também em outras correntes, inclusive, poderá haver um Exu Sabiá, que é um Exu que serve nos ventos e também em linhas mais densas. esta é a forma eles vão dar o nome conforme o tipo de trabalho. É como se fosse uma empresa, se é assim que querem entender. Digamos que a empresa Tranca Ruas, a empresa José Pilintra, a empresa Marabó, são empresas com vários funcionários. e todos esses funcionários têm justamente uma identificação e se identificam com o nome da empresa. De forma moderna, espero que eu tenha sido entendido. Perfeitamente claro, senhor Vantanil. Então, quando as pessoas pensam que estão falando com a mesma entidade, saibam que existem milhares. Só estamos dando a forma de trabalho. e assim como existem vários, como nenhum dedo é igual ao outro, pode-se seguir uma filosofia, um modus operandi, como se fosse uma empresa, mas não sendo a mesma personalidade. Ao contrário, os irmãos da minha corrente normalmente são mais arrelientos e eu, neste passo, passo a ser mais contido e dito por muitas pessoas até mesmo antipático, mas é minha forma de ser e expressar. Entendo. Senhor Vantanil, muita gente fica preso à forma, ou seja, tanto as imagens que alguém recebeu uma inspiração e fez uma imagem e aquilo serviu de base para todos de uma falange e também a forma humana. Eu posso entender que existem muitos Exus e Pombogiras e não somente Exus e Pombogiras mas várias outras linhas que se apresentam na Umbanda com o nome de uma determinada entidade que não tem apego nenhum à forma humana e se apresenta assim para necessidade da pessoa que está trabalhando com ela. São espíritos. Lembre-se, fomos iguais a vocês. No passado, a menos de cem anos, vocês nos pintavam com rabos e patas de bode. Por isso, não tinham a evolução de saber que fomos espíritos humanos. Tenha necessidade de cultuar sempre de uma forma demonizada. Não é porque trabalhamos de uma forma densa, que usamos insígnias, que temos nossos estandartes, elementos magísticos pesados, que chegamos à bestialidade. Não consigo imaginar isso. Bestialidade com Exu e Pombogira. Não. Traduzindo em palavras muito simples. O sábio sabe que fazer uma imagem é simplesmente uma representação. Então, faça da forma mais humana possível. Aquele que não é sábio vai desenhar da forma mais infantil aquilo que ele mesmo não sabe. E nós, em nossa sabedoria, entendemos e muitas vezes aceitamos até que vocês possam evoluir e entender a forma correta da existência de nossas correntes. Acredito que ainda tem muito trabalho a ser feito para um entendimento. Mas uma coisa que me é estranha. O nome Exu cria isso. Se a mesma coisa falar a palavra guardião que se adequa por exemplo a uma cultura espírita não tem esse preconceito todo. Talvez tenha um entendimento que seja algo diferente quando na verdade é a mesma coisa. Porque vocês têm uma visão que nós estamos aqui para guardar vocês. Nós somos sim estamos guardando o mundo mas não vocês. Eu não sou guardião de ninguém. Eu sou guardião de minha própria história. Mantenedor do equilíbrio espiritual e também físico deste mundo para aqueles que buscam esta filosofia. Quando se diz guardião vocês inclusive passam a pintar de branco aquilo que teria uma origem numa divindade negra. Quando vocês dizem guardião deixam de lembrar inclusive daqueles que inspiraram o culto neste país que foram os orixás cuja representação é negra. Negra que sofreu preconceito desde a época por isso que criou sincretismo para que o culto sobrevivesse e ainda está sofrendo porque vocês querem deixar de usar o nome Exu para branquear aquilo que já tem sua história. É o preconceito vestido de opinião. Entendo. Uma outra coisa. O senhor acredita que essa demonização essa questão ainda é vista por algumas pessoas como algo que dá poder. Por isso é temido por uns e querem outras pessoas principalmente quando acontece a palavra vamos fazer um pacto. Eu não teria problema algum em fazer um pacto com o senhor para ter conhecimento. Só que algumas pessoas será que dá será que não dá será que eu não vou ter um ônus quanto a isso? Algumas pessoas têm medo disso por associar um pacto até mesmo somente a palavra sem o entendimento da mesma com uma entidade isso cria uma demonização. E mesmo a coisa é sinônimo de poder para outros. Você sabia que crenças como o judaísmo o judeu ele não tem fé ele tem um pacto com Deus. É a mesma coisa. É um pacto de obediência a Deus ao Deus dele. a mesma coisa. Só que a questão de pacto faz muito mais impacto na mente da pessoa e ela se sente mais poderosa caso fosse simplesmente uma amizade com a entidade. Coisa do passado que vocês gostam de preservar para demonstrar um poder que na verdade não há a força está na mente e no pensamento. Não há necessidade de usar essas palavras. As palavras têm poder quando existe um sentido. Não adianta sair dizendo fórmulas mágicas por aí sem saber o que significa. Nem desenhar pontos de entidades ou signos ou sigilos se não souber o que significa. não adianta você fazer oferenda de uma comida a um orixá se não souber como fazer aquilo nem o sentido daquilo. O segredo é saber. Na colocação que o senhor fez agora quanto à questão do pacto eu posso entender que entramos na questão da diferença da fé e do saber. Exemplo. Eu sei que o senhor existe. Eu sei disso. eu tenho fé que o senhor faz o melhor para a minha vida e para a vida de todo mundo que escuta suas palavras. Eis a questão de uma diferença da forma que eu vejo. O pacto não necessariamente a pessoa crê mas ela quer ver os resultados conforme os esforços dela. Não necessariamente crendo que existe mas querendo ver os resultados. E ninguém tem obrigação de provar o seu poder. Não me tente. Não tente as divindades. É interessante colocar dessa forma porque entramos na questão de que é um trabalho que já faça muito tempo de tentar trazer o esclarecimento você entendendo sabendo e acreditando em verdade você consegue bons resultados porque você tem todos os fatores necessários e não apenas uma questão de barganha como essa. Sim. Quantas mentes incautas sem cultura inclusive que se diziam sacerdotes diziam e dizem por aí se você é uma entidade se você é eixo mesmo prove e faça isso. Faça isso comigo e você não terá nenhum resultado pois eu não perco meu tempo com gente com esse tipo de limite. Entendo. isso é um exemplo tão comum existem tantos outros piores. Existem aqueles níveis de espíritos que necessitam de alguns elementos e não somente eles mas também aqueles que os seguem e aí você pede algo e ele realizará aquilo porque ele precisa daquele elemento que você está oferecendo. Eu não preciso disso. Entendo. Mas o senhor concorda que quando algumas pessoas ouvirem isso pode criar um certo receio então me permita fazer a colocação e me corrija por favor. Existem certos eixus e pombogiras e não somente essas entidades como outras que podem pedir algum material por necessidade da pessoa. Sim. São elementos magísticos. O que eu digo é a pessoa tenta me comprar oferecendo produtos que espíritos inferiores aceitam e eu não tenho mais essa necessidade. Certa vez perguntaram que tipo de oferenda poderiam fazer a mim e eu disse frutas vermelhas colocadas em algum lugar alto numa montanha ou em cima de uma árvore com fitas de todas as cores representando todos os elementos e onde batesse muito vento e os pássaros que consumissem essas frutas seriam os catalisadores do sonho que você está pedindo. Perfeito. O que eu posso oferecer para auxiliar o senhor a me ajudar? Hoje em dia porque cada um talvez não saiba que o o doce da fruta representa a doçura que você está pedindo para a sua vida. hoje em dia a receita é sempre farinhas bebidas fumos eventualmente flores isso são elementos magísticos que é como se você quisesse que todas as pessoas comiessem o mesmo alimento e tivessem o mesmo gosto e precisassem da mesma coisa sendo que quem precisa é justamente quem pede. Fato. não adianta fazer uma oferenda sem saber o sentido daquilo que está oferendando. Fato. Sentido de saber o que está fazendo e sentir o que está fazendo. Nas colocações que nós fizemos seu Ventania eu acho que o senhor conseguiu abrir até mesmo a minha visão quanto a um ponto de vista que eu realmente não tinha embora eu acredito que isso vai gerar algumas controvérsas na mente de algumas pessoas mas será que é tão difícil entender que existem formas de pensamentos diferentes independente da fé? A minha intenção com esta conversa foi simplesmente ensinar ou até mesmo cravar ou mesmo pregar na mente das pessoas que Deus não tem religião todos são iguais inclusive aquele que não conhece Yehoshua será atendido pela divindade que foi ensinado no seu berço mas não tem direito nenhum nem o outro de criticar um ao outro porque são escolas distintas perfeito e vou tentar amenizar um pouco isso para a mente para o coração que vai tentar ter um pouco de dificuldade com essa aceitação mas eu acredito que isso vá com o tempo isso acontece tanto com carnados quanto com desencarnados também correto? sim porque o ensinamento quando a tecla é batida com muita intensidade inclusive depois do desencarne aquela ideia fica no perispírito e é necessário todo um processo de limpeza para que seja despido de toda essa versão preconceituosa depois que existe eu vou colocar da seguinte forma como existe esse primeiro tratamento após a chegada ele pode estar vindo para uma ele vai com certeza para a energia que é a finha dele e podem existir trabalhadores com crenças mas universalistas e não com essa crença fechada de crítica ao próximo correto? enquanto existir uma pessoa que se diga espiritualizada dizendo que Jesus é Deus e Exu não é porque não não entendeu o próprio irmão tentando falar ainda sobre isso eu peço a sua correção independente da forma que se acredita em Deus qual religião se siga se essa religião tem alguma coisa parecida entre céu e inferno vale entender que tudo que está no céu e tudo que está no inferno é Deus sim ele é a soma de todas as coisas e as atitudes das pessoas podem fazer com que o inferno passe a ser a sua realidade mesmo que o inferno não exista existe na cabeça de cada um de acordo com a sua própria consciência sim eu ventania o senhor hoje esclareceu muita coisa eu abordei tudo consegui ajudar no seu trabalho na conversa ou ficou faltando alguma coisa que eu não abordei e ainda precisa ser falado os primeiros passos foram dados os próximos passos dependem das pessoas para que elas entendam que tudo é divino tanto o seu quanto do seu vizinho e nisso eu termino dizendo que o ensinamento do próprio Cristo para aqueles que ainda insistem que Jesus é mais que Exu que toda que a casa de Deus tem muitas moradas é a casa do pai dele é a casa do pai de todos os outros avatares não é todos os caminhos levam até ele e se algum disser mas Jesus é o caminho a verdade e a vida eu direi Jesus tem a sua representação em outras culturas na sua verdade no seu caminho na sua vida conforme a cultura de cada um tudo é divino tudo é divino a chefe é o ventanil deixe o ventanil e se desperte é o ventanil é o ventanil é o ventanil é o ventanil que eu é o ventanil